Ha ha! Ha ha! Ha ha! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Eu sou o Cid Cachorro Louco. Estou aqui para trazer informações para vocês. O mundo dos contos de fada está em polvorosa. São presos alguns dos personagens do mundo dos contos de fadas. Na operação que é chamada Operação Contos de Fadas. Dá para parar com o barulho? Eu estou gravando. Desculpa. Não vai parar. Mas vamos continuar. Ontem, por volta das 22 horas, foi preso embaixo da cama de uma criança de 3 anos de idade. O mais famoso vilão conhecido como Bicho Papão. O Bicho Papão foi preso em flagrante embaixo da cama de uma criança. E está sendo indiciado por pedofilia. Preso também na tarde de ontem ao anoitecer, por volta das 17 horas e 30 minutos. O meliante conhecido como Lobo Mau. O Lobo Mau perseguiu uma garotinha que se vestia de vermelho pela floresta. Mas não conseguiu pegá-la. Ela ligou para a polícia. Disse que estava sendo perseguida. E o Lobo Mau foi pego em flagrante. Está no centro de detenção provisória. De personagens de contos de fadas. Mas, já encontrou um advogado que vai defendê-lo. O nome do advogado ainda é mantido em segredo. Falando ainda do mundo de contos de fadas. Saindo um pouco do mundo da pedofilia. Vamos para o mundo dos maus tratos. A mãe do João. Sim, aquele mesmo do pé de feijão que virou multimilionário. E que depois de multimilionário, moveu uma ação contra sua mãe. E ela está sendo processada por maus tratos infantis. Pois ela deixou que ele subisse no pé de feijão. E fosse a um mundo desconhecido. Claro que ele ficou muito rico com isso. Mas, correu riscos também. E para encerrar, temos aqui. Acaba de chegar a informação, o meu ponto eletrônico. Eu esqueci o ponto, mas ouvi dizer. Que a madrasta de João e Maria. Sim, aqueles que foram adotados pela bruxa. A bruxa que fazia o castelo de doces. Ela está sendo indiciada também por maus tratos infantis. Oh meu Deus, onde vamos parar? Ficamos por aqui, com mais uma edição extraordinária. Direto dos estúdios Gore de televisão. Voltamos em uma outra oportunidade. Oh não! Fiquem por aí. Zabem pelo canal e escolham um vídeo para assistir. Mas, cuidado. Estaremos de volta. Assim que o fato justificar mais um vídeo. Com vocês, Sid Cachorro Louco se despede. Boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.